Estava pensando como posso fazer para presentear o meu pai do jeito que ele merece. Eu até perguntei a ele e pra variar ele me respondeu qualquer coisa. Mas ele não é qualquer pai e pra isso eu preciso de um presente que o deixe mais bonito e muito mais cheiroso. Hum, acho que é certinho cheio. No dia dos pais, experimente sonho de cheiro. As I'm beaming from ears.